Pro risoto, tá aqui, vamos colocar um fiozinho de azeite. Então azeite numa panela. É, uma panela. Eu gosto de fazer risoto numa frigideirona assim. A panela aberta. É. Cebola. Azeite, uma cebola. Isso. Pode colocar um alecrimzinho também, que sobrou. Fica gostoso. Ah, eu adoro um alecrimzinho. Esse risoto que você vai ensinar é de queijo. Esse é de limão siciliano. Limão siciliano. Isso. Esse limão é... Colionte lá na... Lá na... A gente tem a... Na tua casa? Um pezinho lá. No restaurante. No restaurante? É, quando é época a gente faz limonchelo, faz várias coisas com o limão siciliano. O limonchelo, ele é uma mistura com... É limão siciliano, né? E álcool de cereais. E álcool de cereais. Ele faz uma base de... Do limão. A gente deixa curtindo só a pelinha do limão no álcool de cereais. E depois faz uma calda de açúcar e mistura. Perfeito. Aí você vai colocar a raspinha também? A gente vai usar a raspa e o suco. Perfeito. Ah, bom. Eu prefiro... Aproveita os dois. Você tá aprendendo a fazer? Eu nem chamo ele de risoto esse aqui. Eu chamo de arroz cremoso cítrico, porque a gente usa creme de leite. Ah, arroz cremoso. É, mas pode ser um risoto. Vamos mudar. Eu gostei desse aí. Arroz cremoso cítrico. Legal, meu. Enquanto você trabalha com o evento, você tem que inventar os nomes, né? Vamos colocar. Vamos mudar aí, ó. Arroz cremoso cítrico. Boninha de queijo? Não. Pérolas de queijo. Então vamos tocar. Pérolas de queijo. Maravilhoso o nome. Dá vontade de comer, né? Vamos colocar. Então é arroz cremoso cítrico. Olha lá. Rápido, ó. O pessoal é rápido aqui, ó. Vai, Novais. Novais é craque, meu. Novais é aquele cidadão que fica atrás da máquina, né? Sim. E coloca tudo ali. No GC. Embaixo ali, ó. Ó. A raspinha a gente já vai usar. Agora. A cebola, isso. Faz diferença colocar antes, né, Stephanie? Dá mais sabor, né? Ele levanta um saborzinho. O suco... Olha, o aroma é espetacular, né? Quem quisesse colocar junto com alho nessa mistura, poderia, Chef Stefano? Você disse. Não usar o alho. Isso. Quem gosta de alho marcado, pode colocar. Como a gente tá fazendo um caldo, que já vai um pouco de alho, então a gente não... Geralmente não se coloca no risoto. Porque pra ter mais sabor de limão, você não põe alho. Pra ter mais sabor de queijo, você não põe alho. Senão o alho tira. Tira o salão. É interessante. Podemos colocar aqui? Pode sim. Aí, o arroz cru. E a gente dá uma fritadinha aqui. A arroz arbolio. Isso. Agora, quem não tiver e tiver vontade de fazer o arroz cremoso com o arroz que tem em casa... Faz com o arroz que tem em casa. E vai ficar gostoso também. Não vai? Porque a diferença, ele só vai ficar tão... Pegado no amido, não. Tão papadão. Essa fritadinha aqui é importante? Ela é importante. Eu acho que muda um pouco o sabor e a textura, né? E vai soltando o amido aos poucos também, né? Ó, o limão, o Stefano ralou até a parte branca. Não coloquei a parte branca. Que amarga. Porque senão amarga, ó. Depois, se você quiser, vai usar o caldo aí também? Vamos usar o caldo aqui. Aqui eu coloco o vinho? Pode colocar. Um cálice de vinho, ó. Isso. E aí a gente já vai colocar nessa parte o suco do limão. Perfeito. Quem tiver o... Aqui no começo, então. Eu uso no começo. Porque ele absorve mais nessa hora, né? Se precisar depois, quem gostar mais azedinho, pode colocar um pouco mais do limão. Perfeito. Você está acompanhando, então, um arroz cremoso cítrico, que poderia ser um risoto também. É o risoto, né? Mas não tem o... Nós inventamos. O risoto também não tem creme de leite, né? É, por isso. Tradicionalmente, né? Não, é, risoto não. Ah, no Rio, nós, pelo menos eu aprendi assim, a gente chama de arroz apiemontese. Ah, é? Quando vai creme de leite. Ó, pra quem perdeu a receita, é um pouquinho de azeite na frigideira. Aí, na sequência, você colocou uma cebola. Cebola. Coloquei um pouquinho de alecrim. Um pouquinho de alecrim pra dar sabor. Raspa de um limão ciliano. Raspa de um limão. Quem não achar, usa tai chi, o que for. Refoga um pouquinho o arroz. O arroz, mais ou menos a gente colocou uma xícara aqui na medida. Uma xícara, mais ou menos. Entrou um vinhozinho branco, um cálice e o suco do limão. E a gente tá entrando agora com o caldo. No caldo, pra quem perguntou, tem lá, ó, uma cebola, tem no buquê garni, salsa, manjericão, salsão, dentinho de alho, uma cenoura também e água. Aí já muda a cor e isso dá sabor. Fazer risoto ou risoto ou arroz cremoso sem o caldo não fica bom, né, Sérgio? Não fica, porque o caldo dá todo o sabor do risoto, né, se ele não usar só uma água. Vai ficar com um arroz com queijo, um arroz com alguma coisa. É como se a gente misturar. Eu não gosto de usar aqueles temperinhos prontos, sabe aquele... Você gosta de fazer sempre assim. Ah, meu, vamos... É rápido, né? Deixa uns 15 minutinhos cozinhando, pelo menos, pra começar a dar um saborzinho. E depois vai entrando. Daqui a pouco a gente vai fazer algo. Chegou, vamos salgar no final. Mas foi o tempo certinho. Foi, pimentinha, pimenta do Edu. Ó, pimenta, pimentinha do reino, que eu tiro aqui. Tá bom. Ô, Lucas, depois você troca essa daqui, ó. Agora, chefe do... Não, depois, só depois. Vamos desligar agora. Queijinho ralado. Vamos pôr uma parte aqui, o resto a gente... Meia, meia xícara mais ou menos. Meia xícara. Creme de leite vai também? Creme de leite, por favor, pode pôr tudo. É opcional, seria o creme de leite. Eu uso no lugar da manteiga. Ah, perfeito. Porque no final, geralmente, vai manteiga. Vai manteiga. E o italiano fala mantecare, né? Fazer mantecatura. Agora, esse é... Arroz cremoso cítrico? Cremoso cítrico, então você... Vamos pôr todo o queijo. Põe todo o queijo, pronto. Você tá esperto, hein, Lucas? Caramba! Eu ia bater aqui, não sei onde é que estão os pontos. Vai devagarzinho, hein? Ah, sim, sim. Hã? Tô devagarzinho aqui. Ó, aí aqui, é só finalizar. Nós vamos fazer também, aqui na sequência, um escalope de mignon ao vinho, é isso? Isso. Nossa, que delícia. Aqui eu tô usando um marsalo, um vinho do porto, mas pode usar um vinho qualquer. Perfeito. Qual que você quer, chefe? Eu vou servir nesse aqui. Tá ótimo, combina super bem. Agora, o risoto, ele é assim também, né, Stefano? Como esse arroz cremoso que você fez, ele tem bastante caldo junto, né? Eu gosto de deixar o risoto bem pro líquido, porque vai passar cinco minutos e ele já vai enxugar bem. É pra servir todos? Não, não, não. Por favor, fica à vontade. Era só isso mesmo. Você quer? Deixa isso aqui, ó. Espera depois. Tá muito bonito. Posso por aqui o alecrimzinho? Pode. Eu vou usar na outra receita. Ah, então, pega mais um. Agora, tem aqui, temos aqui. Mais um alecrim, você quer? Não, não, não. Pede pra eles trazerem. Eu peço? Alecrim. Se tiver seco, pode trazer seco ou a gente prefere o fresco? Pode ser.